A cada mudança de estação, volto a sonhar que todos os novaiorquinos conheçam minhas últimas coleções. E não é fácil, porque importo as solas e os altos da China. E o couro daqui e de outros lugares da América Latina. Sorte que tenho bons contatos. DHL. Você sonha. Nós entregamos. DHL. Você é um dos anos.